Coroando Ele vem, adorando Ele vem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje é um dos dias mais importantes, mais belos, um dos dias mais significativos para nós que somos católicos. Hoje é o dia da instituição da Eucaristia. Da instituição do sacerdócio. Com muita fé, com muita devoção, rezemos agora, juntos, pedindo que Deus cuide de nós, nos abençoe e nos ajude na nossa missão. Oração para a Semana Santa Ó Cristo ressuscitado, da morte vencedor, por tua vida e teu amor, revelaste a nós a face do Senhor. Por tua Páscoa, o céu, a terra uniste, e o encontro com o amor de Deus a todos nós permitiste. Por ti, ressuscitado, os filhos da luz renascem para a vida eterna e abrem-se para os crentes em tua palavra as portas do reino dos céus. De ti recebemos a vida que possuís em plenitude, pois nossa morte foi redimida pela tua ressurreição. Nossa vida ressurge e se ilumina agora, hoje e sempre. Volta a nós, ó nossa Páscoa, teu semblante redivivo, e permita que, através de escutarmos a tua boa nova, sejamos renovados em alegria e amor, por atitudes de ressurreição, e alcancemos graça, paz, saúde e felicidade para contigo nos revestir de amor e imortalidade. Com Deus e Jesus, agora a vida é eterna. Aproveitamos neste momento para celebrar a tua glória, a tua paixão e a abertura do céu a todos nós crentes em tua palavra de esperança e amor. A ti, inefável doçura e nossa vida eterna, o teu poder e o teu amor reine entre nós, agora e por todos sempre. Que a tua palavra seja a alegria de todos e que, em reunião com fé renovada, celebram Jesus ressuscitado, em glória a teu nome. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje é uma das celebrações mais importantes, mais lindas do nosso ano. Hoje é o Lava Pés, mas também a instituição de dois sacramentos inseparáveis. Jesus, ele institui a Eucaristia, ele institui o sacerdócio. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, também havia sacerdotes. Havia os sacerdotes que eram da tribo de Levi. Havia outro grupo de sacerdotes que se diziam descendentes de outro grande sacerdote lá do Antigo Testamento, que nós não temos muitos detalhes, que é Melquisedeque. Então o sacerdócio, lá no Antigo Testamento, era aquele que oferecia sacrifícios a Deus. E vem Jesus, e ele se diz como supremo, o maior de todos os sacerdotes. E para continuar realizando aquilo que ele criou na última ceia, para continuar realizando aquela celebração que ele instituiu, ele deixou os ministros, ele instituiu o sacerdote. Querido irmão, querida irmã, quando nós celebramos a Eucaristia, o padre já disse em outros vídeos, é importante ficar claro, nós que somos católicos, nós não estamos atualizando a última ceia. Nós não estamos celebrando de novo a última ceia. A Eucaristia não é uma ceia entre amigos. O que nós celebramos na Eucaristia é a morte de Jesus na cruz. Na Eucaristia nós celebramos o sacrifício de Cristo que nos salvou. E como que nós celebramos? Nós celebramos da forma que Jesus ensinou na última ceia. Ali começa a surgir o rito. Ali começa a surgir a liturgia, que depois foi desenvolvida durante toda a história da igreja. Jesus não queria que a violência, Jesus não queria que o poder dos assassinos tivesse a última palavra. Então, antes de ser morto, ali naquela última celebração, Jesus já se entrega de uma forma amorosa para transformar a sua morte na cruz. Não como um ato violento, mas como um ato de amor. Antes que Jesus é morto, ele se entrega aos seus apóstolos, ele se entrega aos seus discípulos, ele se entrega à humanidade na Eucaristia. Cada santa missa que nós celebramos, nós estamos celebrando a salvação que Jesus realizou por nós. Querido irmão, querida irmã, para nós que somos católicos, às vezes pode ter um pastor que fala melhor do que um padre. Pode ter um pastor que é mais santo do que um padre. Isso só Deus sabe. Mas, com todo respeito, nunca compare um padre com um pastor. Por mais que o padre possa ter pensamento, jeito, atitudes, o que for que seja contrário àquilo que a igreja ensina e que a igreja pede, o padre é um legítimo sucessor. O padre, quando ele celebra a missa, na verdade, quando o padre celebra a missa, parece que é ele, mas ele é in persona Christi. O Papa, através da sua ordenação, que acontece diante de um bispo, legitimamente ordenado, o padre começa a participar desse sacramento deixado por Jesus na última ceia. Querido irmão, querida irmã, ame a Eucaristia. Às vezes, eu gosto de ir na capela, às vezes na minha casa, que um dia a gente pega o telemóvel, pega aqui o nosso aparelho de celular, padre, vira um pouquinho, vocês vão ver a capela aqui da minha casa. Eu gosto só de abrir o sacrário. Lá dentro tem uma partícula, dentro de uma teca, que nós fazemos adoração, e também tem um ostensório pequenininho do lado. Muitas vezes eu gosto só de colocar aquele ostensório pequenininho, sentar e ficar na presença de Jesus. É como uma pessoa que, perdão da comparação, comparação é sempre limitada, mas para nos ajudar, é como você se bronzear. Quando você vai se bronzear, você não precisa fazer muita coisa. Não precisa conversar com o sol. Não precisa passar coisa, claro, precisa passar um protetor para não se queimar muito. Mas você não tem que fazer nada, você é passivo. Você se expõe, e o sol, ele te queima, ou ele te bronzeia, mas você ali é passivo. Na presença da Eucaristia, é a mesma coisa. Não precisa ficar... Claro que você pode rezar o terço, mas não só rezar o terço. Tem pessoas que vão na presença da Eucaristia, começam a rezar o terço, depois já vai pegando um livro, depois já vai pegando uma lista de coisas que tem que falar, depois pega e vai embora e fala, culpo, cumpri a minha obrigação. Isso daqui não é um diálogo, isso é um monólogo. Isso daqui é a mesma coisa que você sentar na presença de um amigo, pega uma revista, ou pega um telefone e fica lendo. Quantas vezes em jantar, a pessoa, você vai jantar, a pessoa pega um aparelho de telefone, de telemóvel, um aparelho de celular, e fica vendo a internet, que coisa mais chata, que coisa mais indelicada. Então pode ser a sua maior boa vontade, mas na adoração, não estou dizendo que precisa ser sempre e só isso, porque muitos não vão conseguir se concentrar, mas na adoração, você precisa olhar para Jesus, ficar na presença dele, e dizer assim, Jesus me ame, Jesus me ame, Jesus eu estou aqui, faça a sua obra. Querido irmão, querida irmã, não existe nada maior, mais profundo, mais belo, mais poderoso, do que a Eucaristia. Aproveite, hoje é o dia, que o maior tesouro, nos foi deixado. Santíssimo Sacramento do Altar, esse, é o maior tesouro, que Deus nos deixou. A morte de Cristo na cruz, foi antecipada na Eucaristia, e se tornou, um ato, de amor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a partir de hoje, todos os dias, por amor de Deus, exceto aqueles que estão enfermos, todos os dias, na igreja, viva bem, esse tríodo pascal, padre reza com você. Aqueles que são paroquianos do padre, espero encontrá-los, na missa, e na igreja. Fiquei muito feliz, esses dias, poucos dias atrás, estava indo para o encontro da catequese, tinha uma senhora, sentada num canto assim, com um telemóvel, e aí, assistindo assim no telemóvel, olhei para ela, e cumprimentei ela, mexeu assim com a mão, toda com vergonha, falou, padre, vem cá, vem cá, vem cá. Foi, meu Deus, vai pedir uma benção, vai querer conversar. Falei, padre, olha o que eu estou fazendo, estou assistindo, padre, estou rezando com o senhor. Falei, então agora a senhora, para um pouco de rezar comigo, agora só conversa comigo pessoalmente, que a pouco a senhora volta para o vídeo. E aí, conversei, ouvi, ela fez uma pequena partilha, então aqueles que são paroquianos do padre, é muito bom rezar pela internet, mas muito melhor rezar pessoalmente. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a Eucaristia é o céu na terra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro, o Seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha Ele ouvir, e lhe rende em louvor, com mantos e com palmas. Vem. Coroado Ele vem, adorado Ele vem, A Ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado Ele vem, adorado Ele vem, Já não se calam e proclamam sem cessar, Osana. Bem mais perto já se pode ver, a esperança chegando, Sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro, O Seu reino não pertence aqui, Mesmo assim venha a Ele ouvir, E lhe rende em louvor, Com mantos e com palmas. Coroado Ele vem, Coroado Ele vem, Adorado Ele vem, A Ele a honra e a glória, Toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado Ele vem, Coroado Ele vem, Adorado Ele vem, Adorado Ele vem, Adorado Ele vem, Adorado Ele vem, Já não se calam e proclamam sem cessar, Osana. Osana. Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana Osana Osana, Osana Osana, Osana 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 Osana